Bom dia a todos, eu vou hoje fazer, portanto, uma apresentação relativa às marcas notórias e às marcas de prestígio. Nesta apresentação, portanto, vamos referir e ver como é que as marcas notórias e as marcas de prestígio, a regulação entre ambas e depois a análise deste tipo de marcas no âmbito de processos de registro em que estejam envolvidas e quais são os meios de prova que são apresentados e que podem servir para provar a qualidade de cada um destes tipos de marcas. Relativamente às marcas notórias e de prestígio com motivos relativos de recusa ou também de invalidade, podemos dizer que este tipo de marcas constituem direitos suscetíveis de impedir o registro de sinais que com elas colidam à luz da legislação portuguesa. Estas marcas, estes direitos têm de ser invocados por terceiros e têm de seguir depois a tramitação processual que está prevista na nossa legislação. As marcas notórias e as marcas de prestígio podem ser invocadas, portanto, por terceiros, em sede de oposição, como um motivo relativo de recusa total ou parcial, não podendo ser invocadas ex-oficio. E os interessados em enfocar estas marcas no âmbito de processos de registro, a estes interessados competem alegar e apresentar provas que possam conduzir à aplicação do Código da Propriedade Industrial, não sendo este estatuto reconhecido oficiosamente pelo Instituto. E, portanto, se a reclamação tiver por base uma marca notória ou uma marca de prestígio, as provas apresentadas devem demonstrar o reconhecimento deste estatuto e também o alcance geográfico da notoriedade ou do prestígio. E caso seja invocado este regime relativo às marcas de prestígio, que está consagrado no artigo 235 do Código da Propriedade Industrial, compete ao oponente carrear a prova de que o uso da marca posterior procura tirar partido do caráter distintivo da sua marca ou que possa prejudicá-la. Relativamente ao pedido de invalidade, em que seja invocada a violação de uma marca notória ou de uma marca de prestígio, o respectivo interessado, para além de identificar a marca com indicação expressa do número, do registro e do sinal, deve também apresentar provas que demonstrem essa notoriedade ou prestígio. E, para este fim, ele deve assegurar que todos os elementos de prova que atestem o conhecimento da marca em Portugal sejam, portanto, apresentados, como a duração do uso, a intensidade e o alcance geográfico de uso e a cota de mercado. O INPE também pode, neste âmbito, ter em conta outros factos públicos e notórios, como sejam, para aferir, no fundo, a notoriedade e o prestígio das marcas invocadas. Relativamente ao conceito associado à marca notória, para que ela seja classificada como tal, é feito de acordo com o critério quantitativo. Isto porque, para ser notória, a marca tem que ser conhecida de uma parte significativa do público relevante e nós aqui referimos a um público que varia consoante o tipo de produto ou o tipo de serviço que esteja em causa. Portanto, se tratar de um produto ou um serviço de grande consumo, nós temos que apurar se a marca é conhecida de uma parte significativa do grande público consumidor, mas se, por outro lado, se tratar de um produto ou serviço que, pela sua funcionalidade, ele tem como alvo apenas um determinado setor da sociedade, aí já há que apurar o conhecimento do público que se espera que tenha acesso àqueles produtos ou serviços. E assim, se nós tivermos, por exemplo, em mente uma marca destinada a um determinado material médico utilizado em pacientes do foro específico da medicina, por exemplo, da dermatologia, ou se nós tivermos em mente uma marca destinada a montagem de peças de piano, será lógico inferir que apenas as pessoas que têm contato com as necessidades a satisfazer com esses produtos ou com esses serviços é que poderão chegar ao conhecimento do respectivo mercado. Serve também como indicador para qualificarmos uma marca notória o facto de existir uma associação direta entre o nome da marca e o nome do bem, ou seja, o facto de o público consumidor passar a utilizar o nome da marca como nome do bem na sua linguagem corrente. Nós também temos que ter presente aqui os indicadores que se devem ter em conta para se aferir a qualidade da marca notória. Esses indicadores resultam numa recomendação conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI, que ocorreu em Genebra em 2000, e esses indicadores são os seguintes. O grau de conhecimento da marca no setor público relevante, a duração, a extensão e a área geográfica de uso da marca, a duração, a extensão e a área geográfica de promoção da marca, e aqui inclui-se a publicidade e a apresentação da marca, por exemplo, em feiras, em exposições dos produtos ou serviços a que a marca se aplica. Também serve como indicador a duração e a área geográfica de quaisquer registros ou de pedidos de registro de marca, na medida em que estes refletem o uso ou conhecimento da marca. Também as decisões de sucesso na defesa do direito da marca, em especial no sentido em que esta é conhecida como marca notória pelas autoridades competentes. Também serve ainda como indicador, neste contexto, o valor que esteja associado à própria marca. Aqui no âmbito das marcas notórias deve ter-se em atenção que só serve fundamento de recusa de uma marca sujeita a registro, só serve fundamento de recusa caso a marca sujeita a registro, a reproduza para produtos ou serviços afins. Portanto, é aqui que reside a grande diferença que distingue as marcas de prestígio das marcas notórias, que é o princípio da especialidade. Portanto, segundo o princípio da especialidade, o âmbito de proteção concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registrada. Ora, isto não sucede com a marca de prestígio. A marca de prestígio pode impedir o registro de uma marca idêntica à sua, mesmo que aquela marca se destine a produtos ou serviços sem qualquer identidade ou afinidade com os da sua. A marca notória é disciplinada pelo artigo 234 do Código da Propriedade Industrial, que está aqui, assim, numa letra um bocadinho mais pequena, mas que está aqui colocado, e este artigo determina que é recusado o registro de marca que constitua a reprodução de marca anterior notóriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos, sendo também recusado o registro de marca anterior notóriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou a tradução no todo ou em parte de marca anterior notóriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou, se dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória. Os interessados na recusa do registro de marcas das marcas atrás referidas só podem intervir no processo depois de terem efetuado um pedido de registro de marca, o qual vai dar origem e fundamento ao seu interesse. Passando agora para a marca de prestígio, para ficarmos também com uma noção do conceito associado a esta marca, ela, tal como a marca notória, deve ser igualmente conhecida de uma parte considerável do público em geral, mas acontece que aqui a noção de prestígio que se deve ter em mente para aplicar este regime consiste numa representação mental associada à marca e essa representação vai focar no pensamento do público relevante a ideia de que esta marca é sujeita a uma avaliação superior, a uma avaliação mais rara e especial na medida em que poucas marcas atingem este grau de avaliação tão positivo como o das marcas de prestígio. E nesta sequência, esta marca vai atingir uma posição que é alcançável por poucas empresas no mercado, vai-se destacar de uma forma extraordinariamente positiva e reputada e a confiança e a estima que estas marcas provocam no consumidor tem inerente um selling power que é extremamente valioso e até é suscetível de avaliação financeira. Portanto, aqui nos meios de prova de uma marca de prestígio podemos referir, por exemplo, a cota de mercado, o alcance geográfico do uso da marca, o investimento que foi feito na promoção da marca, a atenção que a comunicação social lhe dedica, a duração da sua utilização, os artigos de imprensa também que a contemplam e também, por exemplo, opiniões que se recolham na internet. Portanto, como é que se prova a excepcional qualidade dos bens em causa, quer sejam produtos ou serviços, ora, esta qualidade vai aferir-se, esta excepcional qualidade vai aferir-se pela qualidade reconhecidamente estimada da marca. Portanto, na verdade, o que interessa aqui é que o público reconheça à marca uma excepcional reputação e essa reputação pode vir, pode advir da qualidade dos seus produtos, do estatuto que esses produtos oferecem ou até de uma conotação imediata que a apresentação de um determinado bem ou serviço pode trazer consigo até ao nível social, por exemplo. Portanto, a marca de prestígio goza de uma proteção legal maior do que a marca notória, não se lhe aplica o princípio da especialidade, que eu referi há pouco, e por este motivo esta marca tem de ser conhecida não só do público interessado, como sucede com a marca notória, não pode ser só conhecida do público interessado nos produtos ou serviços marcados, mas também do público em geral, que, perante este nome e perante esta marca, vai associá-la imediatamente a uns elevados padrões de qualidade dos produtos ou dos serviços que a distingue dos seus competidores. Portanto, a simples alusão à marca implica que haja um reconhecimento imediato da sua identificação e da sua inquestionável qualidade, mesmo que, sob ela, sejam comercializados produtos diversos. E, ao contrário do que se procede em legislações estrangeiras, em Portugal não existem definidos propriamente critérios para se aferir se uma marca é de prestígio ou não no universo dos consumidores. Ora, por um lado, a marca de prestígio tem de ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor e não apenas dos correspondentes mais interessados, como um sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços. Por outro lado, a marca de prestígio também deve gozar de um elevado valor simbólico e evocativo junto do público consumidor, mesmo que este não seja de grande consumo, ou deve gozar de um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor. Portanto, este último aspecto não significa que os produtos ou serviços que são identificados pela marca de prestígio devam ter uma excepcional qualidade, que não é propriamente da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do significado particular que a marca representa junto do consumidor, em ordem à satisfação de determinadas necessidades concretas. E, neste sentido, a marca deve consistir numa marca que tenha uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue junto do espírito consumidor. Portanto, a marca de prestígio, para além de ter uma excepcional capacidade distintiva, deve ter também uma excepcional capacidade evocativa e uma excepcional aceitação no mercado. Também tenho aqui, podemos ver aqui o artigo 235 do Código de Apropriado Industrial, que tem, portanto, o conceito associado à marca de prestígio e dispõe que uma marca é recusada se, mesmo que se destinando a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução ou for igual ou semelhante a uma marca anterior registada que goste de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que usa marca posterior, procure tirar partido indivíduo do caráter distintivo da marca ou possa prejudicá-la. Eu trouxe também alguns exemplos de processos de registro em que estiveram envolvidas quer marcas notórias, quer marcas de prestígio, pronto, para vermos quais foram as decisões implicadas e inerentes em cada um destes exemplos e depois o desfecho também de cada um deles. Aqui podemos ver três marcas que foram todas solicitadas pela mesma empresa, uma sociedade portuguesa, portanto, é a marca Fox Properties, as letras estão mais pequenas, podem não se ver muito bem, a outra é Fox Prestige e Fox Orange. Estas marcas destinavam-se a assinalar serviços na classe 36, eu pus só aqui o princípio, todas elas assinalam serviços iguais, embora não tenham sido solicitadas todas na mesma data, portanto, elas pretendiam assinalar serviços na classe 36, uma lista ainda pouco maior do que aqui está representado, mas estes serviços que aqui pus representam mais ou menos a totalidade dos serviços pretendidos, que andavam todos à volta da administração de imóveis e, enfim, negócios imobiliários, portanto, era para estes serviços que elas tinham sido requeridas. Elas tiveram todas reclamação da 20th Century Fox, com base na existência destas marcas que vos vou mostrar agora aqui no slide seguinte, são duas marcas da União Europeia, a marca Fox e Fox Business Network, que protegem diversos produtos e serviços, sendo que esta segunda marca, por acaso, por coincidência, também protege serviços na classe 36 e os serviços estão aqui colocados, portanto, fornecimento de informações em linha sobre a forma de elaboração de relatórios financeiros e relatórios, enfim, pronto, são serviços que, embora pertençam à classe 36, não apresentam propriamente afinidade com os serviços destas marcas que foram requeridas no INPE. Na reclamação que a 20th Century Fox apresentou, ela salientava a cor laranja que é utilizada nos canais Fox e que também está aqui representada nestas marcas e ficou a excepcional notoriedade das suas marcas, das marcas Fox. Depois houve resposta à reclamação e houve também exposições posteriores de ambas os intervenientes neste processo de registro, mas as marcas acabaram por ser concedidas pelo INPE, porque se entendeu que elas não eram marcas notórias nem de prestígio. Mais tarde, a oponente veio apresentar um pedido de modificação de decisão, portanto, veio apresentar um fundo, um recurso hierárquico, em que solicitava a alteração da nossa decisão de concessão e invocava mais ou menos os mesmos argumentos que tinha enfocado em sede de reclamação, embora depois tivesse acrescentado mais, e estes argumentos acabaram por ser deferidos e estas marcas acabaram por ser efetivamente recusadas pelo INPE já em sede de modificação da decisão. Depois, a requerente destes três pedidos de registro veio recorrer para o tribunal, veio recorrer para o tribunal, mas acontece que o tribunal manteve a decisão do INPE, o tribunal da propriedade intelectual manteve a decisão do INPE, portanto, as marcas ficaram efetivamente recusadas. Seguidamente, temos aqui o exemplo da marca Tarte da Regina e da marca Regina, portanto, a primeira marca foi solicitada para a classe 30, para bolos de estados com cobertura, e depois temos a marca Regina, que é uma marca que identifica chocolates e que é conhecida há décadas em Portugal como sendo uma marca de prestígio, e, portanto, a segunda marca, e teve, obviamente, reclamação pela titular da marca Regina, e, portanto, o INPE recusou a primeira marca com base no prestígio alcançado pela marca Regina desde há muitos anos para identificar chocolates em Portugal. Também temos aqui este exemplo desta marca EDP Footwear, que foi solicitada para assinalar produtos na classe 25, e esta marca foi concedida numa primeira fase, portanto, não houve reclamação e foi entendido que ela não colidia com nenhum direito anterior. Mas, mais tarde, a titular das marcas EDP, que, como todos sabemos, é uma empresa de fornecimento de energia elétrica em Portugal, e talvez é a primeira e a mais antiga, portanto, mais tarde, a titular das marcas, muitas marcas EDP, das quais só invocou estas três que aqui estão no slide, veio pedir a invalidade da marca EDP Footwear e veio pedir a sua invalidade e com base na notoriedade e prestígio das suas marcas e, embora a marca EDP Footwear não assinalasse produtos nem serviços idênticos ou afins aos das marcas da EDP, efetivamente, a primeira marca veio a ser recusada com base na notoriedade e prestígio das marcas EDP. Depois, também tenho aqui o exemplo da marca Delta. Esta marca foi solicitada na classe 11 para aparelhos de ventilação, de iluminação e de refrigeração e teve quatro reclamações. As primeiras três, todas as identidades diferentes, as primeiras três com a marca Delta, Delta Light e Delta Neo. Estas três marcas assinalam produtos na classe 11 que são afins aos que a marca requerida pretendia, portanto, assinalar. E, portanto, só por si estas marcas já serviriam de motivo de recusa a esta marca. Contudo, houve uma quarta reclamação da Nova Delta Comércio e Indústria de Cafés com a marca Delta Q. A Nova Delta é uma empresa que é subejamente conhecida em Portugal e pela produção de café português considerada de qualidade. E, portanto, esta marca Delta Q está protegida nas classes 11 e 30 e o facto de estar protegida na classe 11 também já seria só por si motivo de recusa da marca que foi solicitada. No entanto, mesmo que não estivesse protegida na classe 11, ela seria sempre recusada com a marca Delta Q. Como eu referi, consiste numa marca de cafés de prestígio em Portugal. Na decisão que o INPI emitiu, na decisão de recusa, foi referido que a eventual concessão da marca em causa para assinalar os produtos requeridos na classe 11 poderia dispersar o caráter distintivo da marca Delta Q, que poderia correr o risco de perder grande parte do fascínio que exerce sobre o público em relação aos afamados produtos que protege. Relativamente às diferenças entre as marcas notórias e as marcas de prestígio, e no que diz-se respeito ao registro no nosso país, a marca notória para que seja oponível a terceiros ou que sirva de motivo ou de pedido de invalidade, tem que estar sujeita a registro e a particularidade da marca notória relativamente ao regime da marca de prestígio é de que só é recusada uma marca com base em marca notória desde que esta esteja protegida para os mesmos produtos ou serviços que a marca registanda indica. Já a marca de prestígio não estando subordinada ao princípio da especialidade na nossa legislação, como já referimos atrás, goza de uma proteção que lhe permite opor-se ao registro da marca que com ela não possui identidade nem afinidade, mas tem também de estar registada. Ora, as marcas notórias têm de ser generalizadas e amplamente conhecidas do público em geral e as marcas de prestígio já radicam num poder excepcional de distinção e atração. Portanto, para além destas características que nós vimos aqui neste slide, a proteção das marcas notórias depende da prova do risco de erro ou confusão entre a nova marca e a marca anterior, enquanto a marca de prestígio pretende preservar o caráter distintivo e o prestígio por si alcançado. Assim, a proteção da marca notória não depende do seu uso no mercado em que é solicitado, ou seja, o uso da marca não constitui um requisito para a ponderação ou para a avaloração da sua notoriedade. Já no caso da marca de prestígio, a sua proteção depende da eficácia e intensidade do seu uso, que são aspectos que preponderam nesta avaliação. Relativamente à análise e à prova, a prova desta qualidade, o Estatuto de Notoriedade e de Prestígio não é reconhecido oficiosamente pelo INPI, como também já foi referido. Portanto, cabe aos interessados alegar e apresentar provas que possam demonstrar essa qualidade. E se em sede oposição uma reclamação tiver por base uma marca notória ou de prestígio, as provas apresentadas devem demonstrar o reconhecimento desse Estatuto e o alcance da notoriedade e do prestígio, o alcance geográfico da notoriedade e do prestígio. Os meios de prova podem ser prémios ou reconhecimentos atribuídos à marca, caso existam, naturalmente, a publicitação da marca em material impresso, na internet, nos jornais, nas revistas de tiragem nacional, o número de leitores que esses artigos são publicados atingem e a acessibilidade desses artigos, onde estão disponíveis, seja online, através da internet, em Portugal e em todo o mundo, e também o reconhecimento que a marca possa ter para além fronteiras. Aqui chegados, eu achei também interessante mencionar um aspecto que é relativamente emergente, mas no fundo já começou a ser referido há um século atrás ou um pouco mais, que é a matéria da diluição da marca de prestígio. Ela tem vindo a ganhar destaque ao longo dos anos no contexto das marcas de prestígio e considero que é um aspecto importante focar, mas apenas de uma forma muito sintética. Portanto, gostava de vos dizer a título de curiosidade que esta teoria da diluição surgiu em 1898, quando o High Court of Justice da Grã-Bretanha condenou o uso da expressão Kodak para bicicletas. Ora, para que ocorra a figura da diluição, é imprescindível que nós estejamos perante uma marca de prestígio, cuja distintividade e atratividade lhe conferem uma proteção que extravasa os produtos ou serviços que protege e quando um sinal se aproxima desta marca, que é largamente conhecida do público, o consumidor pode crer que existe uma ligação entre ambos e essa situação pode até originar um esbatimento da distintividade da marca de prestígio. Nós podemos procurar e encontrar inúmeros exemplos desta situação, mas um deles é, por exemplo, da marca Adidas. Imaginemos aplicar a marca Adidas a frigoríficos, a cadernos escolares ou a mobiliário. Portanto, caso isto viesse a suceder, nós iríamos confrontar-nos com uma série de operadores no mercado que não a Adidas AG, que é a titular da marca Adidas, e estes operadores ofereceriam aqueles produtos que referi sob a marca Adidas. Ora, esta situação iria fazer com que este sinal perdesse imediatamente a relação com os produtos que o tornaram conhecido no mercado e o consumidor iria familiarizar-se com o uso frequente desse sinal num grande número de produtos ou serviços que eram oferecidos por diversos operadores económicos e que não tinham relação entre si nem com a marca Adidas. Isto poderia levar a que o poder de evocação da marca Adidas perdesse a sua força, perdesse a sua atratividade e até também a sua força económica. Portanto, a questão que se coloca aqui é de tentar perceber porque é que um operador económico pretende obter um registro de uma marca igual ou muito próxima de um sinal de prestígio quando ele sabe que pode até vir a ser acionado judicialmente com essa conduta. Ora, o que este operador aqui pretende é beneficiar da publicidade a marca de prestígio para promover o seu próprio sinal e isto pode levar à diluição da distintividade daquela marca. Pronto, perante o consumidor esta aproximação dos sinais iria resultar numa transferência da qualidade dos produtos ou serviços inerentes à marca de prestígio para a marca que ele tinha solicitado. Esta teoria da diluição já foi abordada por um americano chamado Frank Shetter num artigo que escreveu há cerca de um século atrás que chamava a base racional da proteção de marcas e em que ele escreveu esta frase que na altura ficou célebre que diz aqui que se permitíssemos a existência de restaurantes de cafetarias de roupa e doces com o nome Rolls Royce dentro de 10 anos essa marca já não existiria. Portanto, penso que é assim um bocadinho representativo da importância da diluição da marca de prestígio. E, portanto, gostaria só de deixar aqui estas notas breves digamos que assim mais representativas da importância da marca de prestígio que a marca de prestígio tem de ser conhecida para o significativo do público consumidor só pode ser oponível a marcas que destinem a proteger produtos ou serviços idênticos ou afins enquanto que a marca de prestígio tem de ser conhecida não só do público interessado nestes produtos ou serviços marcados mas também do público em geral é associada a elevados padrões de qualidade dos respectivos produtos ou serviços e pode impedir o registro de marca idêntica à sua mesmo que seja destinada a produtos ou serviços que não tenham qualquer identidade ou afinidade com os seus produtos. Pronto, eu terminei a minha apresentação agradeço a todos a vossa atenção ao